Oi gurias, tudo bem? Vou gravar mais um vídeo de looks da semana, sei que vocês amam esse vídeo, eu também amo gravar pra vocês os looks que eu uso durante a semana, dar ideia pra vocês de looks, de moda, de combinações, eu espero muito, muito, muito que vocês gostem, então desde já não sai daqui sem se inscrever e me siga lá no Insta que eu vou voltar a postar os lookitos que eu uso por lá também. Bora pro vídeo. Bom gente, então esse é o primeiro lookito, tem uma intrusa lá atrás, ó, vocês estão vendo? Então esse look, gente, eu tô indo agora pra uma reunião do nosso casamento, tô indo ver sobre o meu vestido, e aí eu coloquei este lookito aqui, é um macacão lá da Renner, gente, eu comprei pra usar na Beauty Fair, eu achei que ele é bem fashionista assim, sabe, bem coloridão, tem essa abertura aqui na barriga, não tenho muito o que falar, né, porque é uma peça única lá da Renner, a bolsa também é da Renner, gente, eu comprei quando eu viajei pra Gramado, eu precisava de uma bolsa grande, mas não muito, pequena, mas não muito, e aí eu encontrei essa daqui, gente, ela é bem versátil, tamanho ótimo, combina com tudo, aí eu tenho brinquinhos da 25 de março, pulseirinhas da 25 de março também, e a minha sandália, gente, eu não vou lembrar agora da onde que eu comprei, mas eu vou deixar escrito pra vocês na legenda, tá bom? Porque eu não lembro o nome da loja, mas eu vou pesquisar e escrevo pra vocês. Ela é uma sandalinha dourada, e ela tem detalhezinhos em rosa e azul, muito, muito bonitinha, eu não sou de usar salto, mas como eu vou pra reunião, eu acho que vai ficar legal. Então este é o lookito de hoje, bem basiquito, peça única, vocês gostaram? Gente, vim aqui conversar com vocês, porque eis que passou uma semana toda, e eu simplesmente esqueci de gravar os looks que eu usei pra vocês. Mas eu usei tanto look legal essa semana, que eu falei, não, não vou deixar passar. Então hoje eu vou vestir todos os looks que eu usei durante essa semana, vou falar pra onde que eu fui com o look, vou explicar pra vocês as peças, espero que vocês gostem desse formato de vídeo, onde talvez eu gravo todos os looks em um dia só, porque aí eu posso gravar talvez uma vez por semana, mostrar todos os looks que eu usei naquela semana, ou também gravar inspirações de looks pra vocês usarem, né, em eventos e oportunidades que vocês tenham aí na vida de vocês. Então, agora bora pros lookitos. Bom, gente, eu tive uma reunião, um café, na verdade, com a pastora da minha igreja, e aí eu usei esse lookito aqui pra ir na cafeteria com ela, conversar, tomar um café, e eu usei esse look aqui, então deixa eu mostrar pra vocês. Bom, começando por essa blusinha, eu ganhei de presente da minha mãe, minha mãe adora comprar roupa pela internet, ela acha uns sites lá, e ela começa a comprar roupa, e aí ela me deu essa blusinha, que eu achei muito bonitinha, tem esse detalhe aqui na manga, olha só que bonitinho. E ela tem esse detalhe em branquinho aqui, ela é tipo de fio, sabe? Ela é até um pouquinho grossa agora pro verão, mas eu achei que ficou legal. E aí eu combinei com essa calça Mam Jeans aqui, que é da C&A. Todas as minhas calças Mam Jeans são da C&A, eu acho que elas vestem muito bem. Ela tem essa pegada assim mais larga, tá vendo? Mas ela não deixa aquela coisa sacuda aqui, sabe? No meio da perna, não fica com aquela bunda sobrando. Olha como ela fica bonita na bunda. Não fica aquela coisa sobrando também. Eu acho que veste muito, muito bem as calças da C&A em mim. Então essa é minha Mam Jeans, ela é inteira de uma lavagem só, como vocês podem perceber. Ela não é manchada, nem tingida, e também não tem rasgos, nem nada. Ela não é destroyed, ela é inteira. Então eu gosto muito dela. Minha rasteirinha, que eu coloquei essa daqui, é da Sonho dos Pés, eu recebi da loja. Muito confortável, muito gostosa. E a minha bolsa da... sei... da Renner, gente. Tô doida. Minha bolsa da Renner, comprei o ano passado pra viajar pra Gramado, ela é um tamanho ótimo. Então eu gosto dela quando eu preciso levar, tipo, mais coisa do que caberia numa bolsa pequenininha, sabe? E o meu cintinho é da Riachuelo. Haja cabeça pra lembrar de tudo, hein, gente? Minhas pulseirinhas de miçanga, que vocês sabem que eu amo usar. Então esse daqui é o meu lookito pra cafeteria e pra reunião com a pastora. Aprovado? Gostaram? Mais um lookinho pra vocês. Terceiro look do vídeo, gente. Tô com esse vestidinho porque eu fui num encontro de mulheres que teve da igreja. Inclusive, tô super engajada. Vocês vão começar a me ver indo em várias coisas da igreja, assim, sabe? Tô bem feliz porque eu ia muito em videira. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu ia todos os dias da semana e tinha programação com a igreja. E aí agora tô começando a ficar engajada aqui em Vila Velha também. Tô super feliz por isso. Então, gente, esse é meu lookito. Coloquei um vestidinho porque tá super calor aqui. Tá muito, muito, muito quente. Eu tô suando só pra gravar o vídeo. Então eu coloquei o vestidinho. E aí escolhi essa rasteirinha. O vestido, gente, ele, se eu não me engano, ele é da Pernambucanas. Porque ele é muito antigo. Eu comprei quando eu morava ainda lá em Videira, na minha cidade. Então, eu acho que ele é da Pernambucanas. Eu gosto porque ele tem... Olha só que gracinha. Ele é super acinturadinho. E aqui, ó, ele tem esse detalhezinho que deixa, tipo, aqueles vestidinhos de boneca, sabe? Eu acho ele lindo, lindo, lindo. Num comprimento super ok. Não é muito curto também, não é muito comprido. Muito gostosinho de usar, gente. Agora pro verão ele é ótimo. Tô com o meu reloginho da 25 de março. Escolhi colocar as pulseirinhas todas no transparente, né? Pra mudar um pouquinho. Mas, gente, eu juro pra vocês. Eu vou organizar os acessórios que eu tenho. E eu vou começar a usar acessórios diferentes. Prometo. Que eu tô sempre com a mesma coisa, né? Mas eu prometo que eu vou mudar. E aí eu tô com essa rasteirinha, gente, que é da Cravo e Canela. Eu amo muito essa rasteirinha. Inclusive, olha aqui, ó. Vocês conseguem... Deixa eu até mostrar. Vocês conseguem ver que ela tá comida? Acho que tá embaçado. O cachorro da minha cunhada comeu minha rasteira, gente. Uma vez eu fui pra São Paulo com essa rasteirinha. E o Fera, que é o cachorro dela, comeu minha rasteira na minha frente. Assim, eu nem tinha visto. Mas ainda dá pra usar, por quê? Porque eu coloco o calcanhar em cima, ó. Então ninguém aparece, ninguém vê, nem aparece. A gente continua usando como se não houvesse amanhã, entendeu? Então esse é o lookito, gente, super básico. Ah, fui com uma bolsinha preta também, mas eu já vou mostrar no próximo look. Então algo bem basicão pra esse calor que faz em Vila Velha. Gente, temos aqui o look do culto. E sim, essa semana a minha programação foi função da igreja. Então vou mostrar pra vocês até a minha Bíblia, que vocês sempre perguntam. Eu gosto muito dela, é essa aqui, Bíblia Sagrada do Bom Dia. E ela é muito, muito boa, gente. Deixa eu tentar mostrar. Porque ela tem vários devocionais, assim, ó. Inclusive até aqui eu tinha rabiscado algumas coisas, ó, que legal. Assim, ó, sobre qualquer página que você abre, ela tem esses devocionais, sabe? A disciplina de Deus, palavras desagradáveis. É assim que Deus nos pastoreia. Deixemos de gastar o nosso tempo com coisas sem valor. A graça da santidade. Amados do princípio ao fim. Então ela é assim. Eu gosto muito, faz uns três anos, quase quatro, que eu tenho essa Bíblia. E ela é minha guerreira. Tá sempre comigo, minha Bíblia favorita. Então deixa eu deixar ela aqui, pra mostrar pra vocês o look. Já postei esse look pra vocês lá no Instagram. Inclusive eu fui pro culto de cabelo solto. Mas agora eu tô suando num tanto. Que não tem condição de soltar o cabelo. Então, ignora o cabelo, porque ele tava solto no dia do culto. Fui com essa bolsinha aqui, que eu falei pra vocês que eu usei também no look anterior do vestido. Ela é da C&A. Eu gosto muito dessa bolsinha. Ela é pequenininha, ó. Mas é super boa, super compacta. Cabe carteira, celular, chave, chave do carro, tudo que a gente precisa. Daí, vocês amaram essa blusa, gente. Realmente, ela é maravilhosa. Ela é lá da Havan. Eu comprei em 2017, faz bastante tempo. E eu gosto bastante dela. Ela tem essa manga diferentona. Só que ela é um pouquinho transparente, como vocês podem ver. Então, o que eu faço? Pra ir pra igreja, eu coloco uma blusinha por baixo, ó. Porque senão ela parece o sutiã. Quer ver? Ó o sutiã ali, ó. Tá vendo que aparece o sutiã? Então, eu coloco uma blusinha, porque eu acho que pra ir pra igreja, a gente tem que ter um respeito maior, por ser a casa do senhor. Então, eu não uso nenhum tipo de decote e nenhum tipo de transparência pra ir pra igreja. Então, como eu coloquei a blusinha aqui, ó. Ela parece a blusinha, mas ela não aparece o meu sutiã. Tá vendo? Ó. E se eu tivesse ficado sem a blusinha, ela ia aparecer todo o meu sutiã por baixo. E eu não acho legal ir pra igreja com uma transparência desse jeito. Então, eu coloquei a blusinha. É bom que eu posso erguer o braço, posso adorar o senhor, pular. E não vai aparecer nem a barriga, porque também está coberto. Então, a gente tem que ter esse cuidado pra ir na casa do senhor, tá bom? Na verdade, todo dia, né? Sempre. Mas na casa do senhor, em especial, porque é respeito ao senhor. Aí, eu tô com essa calça, gente. Ela é da Bricks. Eu comprei na Tummy Center, lá da minha cidade de videira. Ela é apertada pra mim. Vocês podem ver que salta meus culotes aqui pra fora, porque ela é um número menor do que eu uso. Mas eu não tô nem aí, não é mesmo? Eu não tô nem aí. Eu finjo que eu caio por dentro dela e saio usando, entendeu? Aí, pra sentar, acontece assim, ó. Quando a gente senta, fica o buchinho. Aí, você faz assim, esconde o buchinho dentro da calça. Porque ela é apertada, mas a gente finge que não. Então, ela é assim, rosa, linda, uma calça flare. E a minha sandália, gente, é assim, ó. Ela também é da Sonho dos Pés. Eu tô com muito calçado da Sonho dos Pés, porque eles me deram um carregamento de sapato. Então, eu tô usando muito. E eu escolhi tudo rasteirinho e sandália, porque é só o que eu uso, né? Então, vocês vão me ver usando muito calçado deles. Então, esse daqui foi o meu look de culto. Chega de falar! Amores, meu último lookinho. Tô saindo agora. Tô indo pra uma consulta. E queria deixar bem claro pra vocês que a partir de hoje, eu, a partir, na verdade, né, dessa semana, não vou gravar looks pra vocês. Por conta do coronavírus, eu não vou ficar saindo de casa. Então, hoje é a única coisa que eu tô saindo, porque realmente eu tenho uma consulta, que já tá marcada há muito tempo. Eu não posso reagiar, porque senão eu perco o retorno, sabe? Mas, como é médico, né, então eu vou. Não vou ficar indo, assim, pra shopping, pra cinema, pra rolê, pra coisas assim. E espero muito, muito que vocês também se conscientizem disso e fiquem em casa, né, na medida do possível. Eu sei que tem muita gente que trabalha, que não tem como deixar de ir pro trabalho, mas trabalho, casa, casa, trabalho e só. Chega de rolê por um tempinho aí, pra gente se conscientizar e ser responsável, tá, gente? Pra gente não propagar ainda mais esse vírus que tá tomando conta do mundo todo. Então, hoje eu vou sair com esse lookito. Tá muito calor, por isso que é mais um look de cabelo preso. Não tem condição de soltar cabelo, gente. Eu até nem gosto, porque eu tenho muito cabelinho novo. Fica aqui, ó, fica feio. Mas tudo bem. Então eu tô indo com esse vestidinho aqui, com essas pulseirinhas pretas, que eu acho uma graça. Meu reloginho, uma bolsa grande. E vocês podem ver que eu tô sem maquiagem. Por quê? Porque tá fazendo tanto, tanto, tanto calor que, tipo assim, real. Eu tô até levando maquiagem aqui na bolsa pra fazer, tipo, no carro ou no banheiro lá do consultório. Mas, tipo assim, não vou... Acho que nem vou fazer, não. Porque, tipo, sabe quando a pele tá tão suada que não fica maquiagem, escorre, tá nesse nível. Então, eu, tipo, nem vou fazer maquiagem. Vou na caruda mesmo. Tô com essa... Com esse vestidinho, gente. Confesso pra vocês que eu não tenho certeza de onde que ele é. Eu acho que ele é pernambucanas. Acho. Não tenho certeza. Mas ele é bem velho também. Então, por isso que as coisas mais velhas às vezes eu me confundo um pouco. E a minha rasteirinha do primeiro look. Do primeiro não, do segundo look. Que é essa daqui da Sonho dos Pés. Que eu acho ela muito bonitinha também. Minha bolsa grandona. Que, como eu falei, tô levando uma necessária de maquiagem. Mas nem sei se eu vou fazer maquiagem. Porque, ó... Nossa, o bigode tá escorrendo de suor, gente. Tá muito calor. Vocês não têm noção. Tá 32 graus. Misericórdia. Mas vamos lá, então. Gente, espero muito que tenham gostado desse vídeo. Que eu inspire vocês nos looks aí. Pra vocês saírem de casa com looks diferentes. E inspirados no que eu posto pra vocês. Tá bom? Quero postar pra vocês outros vídeos de looks. Mas aí eu vou fazer aqui em casa. Vou fazer look inspiração do Pinterest. Que eu sei que vocês gostam muito. Um super beijo. Deus abençoe vocês. Não saia daqui sem se inscrever no canal. E também me siga lá no Instagram. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.